Você quer emagrecer e às vezes desanima de fazer o regime porque você tem que ficar sem comer ou comer só coisas que você não gosta? Fique comigo até o final do vídeo que eu vou te ensinar a fazer esse bolo. Fica maravilhoso, é super fácil e não engorda. Para isso, nós vamos começar cortando aqui em cubos três maçãs. Essa maior que está ali no fundo, eu vou deixar para a gente enfeitar o bolo. Pronto, já cortei as maçãs. Agora eu vou quebrar dentro dessa vasilha três ovos. Vou quebrar um a um porque se estiver estragado, eu não estrago a massa do bolo. No liquidificador, nós vamos começar colocando os três ovos, três colheres de óleo de coco, a colher que eu estou usando é a colher de sopa, duas xícaras de 200 ml de farelo de aveia. Vou colocar as maçãs que cortamos em cubos. Meia xícara de leite. E vamos bater tudo muito bem. Vou finalizar agora com uma colher de sopa de fermento em pó, misturar e reservar. A maçã que eu reservei para decorar, eu vou cortar ela ao meio e vou fatiá-las dessa forma. Eu estou fatiando bem fino, mas se você quiser, você pode fatiar mais grosso. E se você já está gostando dessa receita, clica no botão Amei e compartilha essa receita com todo mundo que vocês conhecem. Lembrando pessoal que o Facebook só está mostrando as novas receitas para quem interage com os vídeos. Agora na forma untada e enfarinhada, eu vou colocar toda a massa. E vou colocar a nossa maçã fatiada dessa forma. Olhem que lindo que vai ficar o nosso bolo. E aqui pessoal, eu estou usando a maçã, mas você pode usar banana, abacaxi, a fruta que você quiser. Qual que é a fruta que você mais gosta? E qual a fruta você faria este bolo? Escreva aí nos comentários. Pessoal, agora eu vou levar o bolo para assar no forno pré-aquecido a 200 graus por 30 minutos. Gente, ficou pronto o nosso bolo. Eu estou finalizando ele aqui com canela. Olhem que delícia que ficou. Vou partir o primeiro pedaço para vocês verem que gostosura. E agora vamos aos benefícios do nosso bolo. Ele traz saciedade, controle do colesterol, bom funcionamento do intestino e é claro, né gente? Fonte de fibra. Então pessoal, se você gostou dessa receita, marque um amigo nos comentários que eu vou saber que você gostou. E vou trazer mais e mais receita desse tipo para vocês. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.